Nessa praia sem ninguém Onde as ondas vão e vêm Grande areia que eu esqueci de contar Vão ficar a me esperar As lembranças já guardei Nos retratos que tirei Conchas eu colecionei para pensar Que ainda estou no mar O verão se esconde dos meus olhos Enquanto me arrumo pra partir Terei que esperar todo o ano Mas me dói demais me despedir O vento ainda vai soprar Sem ninguém pra velejar Meus cabelos comportados vão ficar Com saudades de voar O verão se esconde dos meus olhos Enquanto me arrumo pra partir Terei que esperar todo o ano Mas me dói demais me despedir Dessa praia sem ninguém Onde as ondas vão e vêm Dessa praia sem ninguém Dessa praia sem ninguém Dessa praia sem ninguém